Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Iana Nunes e hoje estamos aqui para falar sobre obrigações. O que é que consiste este produto financeiro, como é que o podem subscrever e no final deste vídeo vou falar de duas empresas que deixaram neste momento duas obrigações disponíveis para subscrição. A SADO Sporting e a MOTA em Gio. Antes de mais, queria aproveitar e queria agradecer a todos pelo facto de estarem a subscrever o canal. Estamos perto dos mil subscritores e eu tenho muito a agradecer a todos, um por um, pelo facto de estarem aqui e estarem neste momento a fazer o canal Renda Maior, um canal maior no YouTube. Muito obrigada pela vossa atenção, pelos vossos likes e pelos vossos comentários. Neste momento vamos falar então de obrigações. O que é que consiste as obrigações? Simplificando, uma empresa em vez de ir ao banco pedir o tradicional empréstimo pode colocar títulos de dívida no qual investidores particulares, como eu e vocês, podem então aceder mediante um valor, uma compra de um montante de títulos de dívida. Isto vai fazer com que a empresa se financie e vá pagar uma taxa de juro, que são os designados cupões, durante um período de tempo, que é determinado por maturidade. Portanto, quando falamos de tempo, falamos de maturidade. Existem vários tipos de obrigações. Portanto, sempre que vão adquirir um título de dívida, não é? Vocês vão se tornar credores daquela empresa e, claro, devem sempre ler a ficha técnica, porque nem todas são iguais. Em primeiro lugar, a taxa pode ser fixa, que é o caso, por exemplo, da SAD do Sporting e da Mottingil, colocaram as obrigações com uma taxa fixa. Em segundo lugar, existem obrigações que podem ser pagas em termos de juros, não é? Em termos de cupão, se forem mediante os resultados da empresa ou mediante a inflação. Portanto, existem taxas variáveis, que são feitas através de uma fórmula de cálculo, para poderem efetuar, então, o pagamento. Existem vários tipos de obrigações e vocês têm que ver sempre qual é aquela que estão a subscrever. Para me ajudar, vou-vos deixar aqui, então, em baixo o link da CMBM, que é quem manda nisto tudo, onde têm um simulador de obrigações. Inclusive, têm lá estas duas empresas para saberem quais são os valores que vão receber mediante aquilo que querem comprar como obrigações. Obviamente que estes valores, e quando aparecem, no caso de taxa fixa, que é o caso da taxa do Sporting e também da Mottingil, posso já aqui indicar-vos que o Sporting está, neste momento, a pagar, tem a ANB 5,25% e a Mottingil 4,5%. O que significa que, ao ano, eles vão pagando, então, este juro, este cupão. O que é que acontece aqui? Isto são taxas brutas. Resumindo, ainda têm que pagar impostos sobre este montante que vos vão pagar. Assim, neste momento, o que eu aconselho a fazer é ler também aqui em baixo as descrições sobre estes produtos. Vou deixar os links, tanto da SAD do Sporting, como também as obrigações da Mottingil, para que possam também ter acesso a todas as informações e lerem realmente se é um tipo de produto que querem adquirir. Na minha opinião, se é um produto que, a longo prazo, é bom para carteiras, sim, para quem tem realmente algum valor para investir. Quem tem mil euros, talvez não seja a melhor solução. Porquê? Porque a rentabilidade não depende só depois da retirada do valor dos impostos da 28% que temos que pagar. Ainda há mais custos. Isto porquê? Onde estão colocadas as obrigações? Normalmente são em instituições financeiras ou em bancos. E, normalmente, cobram taxas. Normalmente cobram taxas por adquirirem as obrigações. Cobram taxas por manterem as obrigações naquele banco, durante aquele período de tempo em que elas ocorrem. No caso da de Sporting, são 3 anos. No caso da Mottingil, são 4. E, durante aquele período de tempo, o banco ou a instituição financeira vai-vos cobrar uma comissão, por manter ali os títulos. Diga-se que se chama guarda de custódia. Portanto, guarda de títulos, taxa de custódia. Assim é que é. E, por isso, vocês vão também ter, infelizmente, mais um custo, provavelmente, que é a taxa de reembolso. Isto é, ao pagar-vos o cupão, eles também cobram uma taxa por isso. E têm que ver se esses custos todos, mais os impostos, realmente fazem com que o vosso dinheiro tenha rentabilidade. Para simplificar o caso, imaginemos só aqui um pequeno exemplo. Vocês vão colocar cerca de 10 mil euros numa obrigação que vai ter a duração de 5 anos e ela vai-vos pagar, como cupão, 4%. O valor que vocês vão ter vai ser 1440 euros, pelo qual, neste momento, vocês têm que ponderar se, durante 5 anos, com o vosso dinheiro aplicado, e estamos a falar de 10 mil euros, não é um valor para qualquer pessoa, realmente se vai compensar ou não terem lá o vosso dinheiro neste tipo de produto financeiro. Isto é só um exemplo grosseiro, digamos assim, para que percebam que, só de impostos, vocês têm apenas 1440 euros ao fim de 5 anos. Atenção, que ainda tenham mais os custos de colocarem este tipo de títulos num banco e terem ali os títulos guardados durante aquele período e a comissão que vos cobram por pagar os juros, o cupão. Portanto, têm que fazer as contas isto tudo para poder ver se este tipo de investimento é bom ou não para vocês. Obviamente, o que eu posso fazer é deixar aqui o máximo de informações, como se sabem, então o link da CMVM para fazer a simulação, que é o melhor a fazer. Também, os dois links dos sites, onde neste momento estão as obrigações colocadas, para que possam ler a ficha técnica. Se as obrigações são boas, sim. Eu acho que existem certas empresas no qual eu confio, no qual eu me sinto confortável em investir o meu dinheiro, que se colocarem a obrigações, eu poderei ponderar, então, em aceder às mesmas, em subscrever às mesmas. Nomeadamente, eu vou deixar aqui em cima o link para poderem assistir o vídeo em que eu falei dos vários produtos financeiros, no qual falei das obrigações do Continente MC. Isto é, por parte da SONAI ter sido lançada uma obrigação, com certeza que também foi no outro ano, e num período diferente que neste momento estamos a viver, no caso de economia. E, claro, se fosse o caso, eu preferia colocar o meu dinheiro num tipo de empresa que eu acredito, em que me sinto confortável em termos de risco, do que numa empresa desportiva, que é o caso do Sporting. E, atenção, não falo em relação a ser adepto ou não, porque não se trata dessa situação, nós temos que pensar de forma pragmática, nós somos investidores e temos que pôr o nosso dinheiro a render. Dependentemente se somos de um clube ou de outro, se for uma boa oferta, por que não? Neste caso, em relação ao Sporting, posso apenas indicar que não me sinto tão confortável, e está, acho que o risco em relação ao investimento, para mim, neste momento, é grande. Em primeiro lugar, porque o clube está a sofrer uma grande instabilidade face ao processo que tem havido sobre a Academia de Alcochete. Como todos sabem, infelizmente, para Portugal houve um ataque aos jogadores e ao treinador, onde foram agredidos, e está tudo em processo, e em tribunal, digamos assim. E, neste momento, não só a imagem do Sporting, mas também o novo presidente que ainda tem muito a fazer para estabilizar o clube e, com certeza, as finanças. Fica ao critério de cada um se é um bom investimento ou não. No caso da Mottingil, eu tenho também a informar que a Mottingil também teve situações muito difíceis, nomeadamente com a crise, com a situação que se passou em Angola, e temos também a ponderar que, apesar de tudo, é uma área muito sujeita a crises. Eles agora estão a entrar no mercado sul-americano, e espero que realmente tenham muito sucesso, e isso vai fazer com que haja mais dinheiro, mais negócio, e que as contas possam ficar equilibradas, e espero que sim, para a Mottingil e para Portugal, como uma empresa portuguesa. Mas, neste caso, especificamente, a área da construção civil e da engenharia também é uma área que não me deixa confortável investir. Portanto, têm que realmente ponderar se querem ou não, também, nomeadamente, neste tipo de negócio. Quais são os riscos que nós podemos ter no caso das obrigações? Nós podemos ter, em primeiro lugar, que a empresa vá adiar o pagamento do cupão, que, infelizmente, foi o que aconteceu com a SAD Sporting, nas últimas obrigações que lançaram. Eles estão a adiar o pagamento do último cupão de obrigações, e isso realmente é mau para o investidor, porque está à espera daquele pagamento, e o mesmo não vai acontecer na data programada. E, em segundo lugar, e talvez a pior situação, é a falência da empresa. Obviamente, se a empresa falir, não vai ser possível fazer qualquer tipo de pagamento, e nós, como credores, não temos prioridade. Quem tem prioridade, normalmente, nestas situações de falência, é o Estado, no caso das finanças e da segurança social. Isto faz com que seja necessário analisarmos quais são as empresas que estão, neste momento, realmente, a colocar as suas obrigações para subscrição, e, claro, ler as fichas técnicas ao pormenor. Volto a insistir neste pormenor, porque realmente é muito importante, porque é lá que estão as condições todas. E só sabendo as regras, é que nós podemos saber jogar o jogo. E, com isso, despeço-me, então, com muita obrigada por terem assistido a este vídeo. Por favor, ajudem realmente o Renda Maior a crescer. E, se gostaram do mesmo, deixem ficar o vosso like.